Este é o CD, infério do som, volume 17 Chega em casa de manhã com batom na camisa Se perder a calça aberta, tu fome de rapariga Se quer enganar quem que tava em reunião A firma tá fechada, já falei com seu patrão Tá virando rotina essa história se comprar Mas tão ligada que levou a outra pra jantar Essa mentira tá passada, já virou clichê Fica tranquilo que eu não vou te aborrecer Sinceramente tenho dor naquela sua amante Uma pobre coitada, uma ignorante Quer me destruir pra ficar com você Se não eu lembrei em casa, imagina na rua Só valorizo uma mulher se ela tá sem minua Se é com esse tipo de homem que ela quer casar Fala pra ela que eu vou te doar Tá virando rotina essa história se comprar Mas tão ligada que levou a outra pra jantar Essa mentira tá passada, já virou clichê Fica tranquilo que eu não vou te aborrecer Sinceramente tenho dor naquela sua amante Uma pobre coitada, uma ignorante Quer me destruir pra ficar com você Se não eu lembrei em casa, imagina na rua Só valorizo uma mulher se ela tá sem minua Se é com esse tipo de homem que ela quer casar Sinceramente tenho dor naquela sua amante Uma pobre coitada, uma ignorante Quer me destruir pra ficar com você Se não eu lembrei em casa, imagina na rua Só valorizo uma mulher se ela tá sem minua Se é com esse tipo de homem que ela quer casar Fala pra ela que eu vou te doar Se é com esse tipo de homem que ela quer casar E a qualidade da intempéria do sol